Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero falar sobre uma grande promessa cruzeirense. Trata-se de Kaique Kenji, atacante de 18 anos de idade, que é filho do ex-lateral esquerdo do Kleber, você vai lembrar dele. Jogador do Corinthians, do Santos, entre outros, chegou até a atuar pela seleção brasileira. O Kleber, inclusive, é o empresário do seu próprio filho. Recentemente os dois foram fotografados. Depois da renovação do contrato com o Cruzeiro, o novo vínculo só termina em 2028. Atleta de 18 anos de idade, que tem feito uma baita temporada no sub-20 do Cruzeiro, seu primeiro ano de sub-20. Ele foi promovido em março, depois da Copa São Paulo de Juniores, e já soma 26 gols em 32 partidas. Tem mais 14 assistências. Conversei com o Alexandre Matos nessa segunda-feira, e o Matos dizia, fazia ótimas referências ao potencial desse menino, que deve começar a ganhar mais oportunidades no time principal a partir do ano que vem. Só pra completar uma curiosidade, o Kenji é filho de uma mulher que tem cidadania japonesa. Até por isso ele já está providenciando a cidadania japonesa. E a mãe também tem cidadania italiana, será o próximo passo, algo que transformará o Kenji num jogador ainda mais valioso aos olhos dos clubes europeus. Você sabe que quem tem nacionalidade de qualquer país do futebol europeu não atua como estrangeiro por lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí